Você está acompanhando como foi a chegada do nosso primeiro cinegrafista ao local do acidente. Vemos aí imagens por terra, o helicóptero sobrevoando e essas são imagens por terra feitas pelo nosso cinegrafista. Imagens sem cortes, os carros completamente destruídos, queimados, pessoas no local, muita movimentação. E você está vendo imagens sem cortes, feitas agora há pouco no local do acidente. Muita fumaça, os helicópteros sobrevoando o local. Neste momento, imagem do pico do avião da TAM. Imagem que não está com qualidade, mas deve ser mostrada. Recebemos agora informações de que o Hospital Municipal do Jabaquara recebeu até o momento 11 pessoas. 11 pessoas deram entrada no pronto-socorro do Jabaquara. Sete pessoas estavam em estado de choque. E quatro permanecem internadas. As quatro pessoas que permanecem internadas são Marcelo Ricardo Hayati, de 29 anos. Ele trabalhava no mercado perto do acidente. André Ricardo Leão de Paula Pinto, de 22 anos. Ele estava em seu carro, viu a aproximação do avião, e o avião perdendo a altura, tentou sair do carro e correr, mas ele estava preso, estava usando o cinto de segurança. Quando ele conseguiu soltar o avião, já atingia as casas e ele foi atingido por estilhaços. André Ricardo Leão de Paula Pinto, de 22 anos. Está internado no Hospital do Jabaquara. Bem, então nós voltamos aqui da Vila Oriental, no bairro do Jabaquara, na rua Luiz Orsini de Castro, onde oito casas foram afetadas pela queda do avião. O pessoal do IML está, nesse momento, retirando os corpos carbonizados. Existem ainda muitos corpos. Todos esses sacos plásticos pretos, que a gente vê aí no vídeo, debaixo dele há corpos em situação muito ruim, muito crítica. E a dificuldade aqui é que não há caminhões suficientes do IML para atender uma tragédia desse tipo. Ao mesmo tempo, a gente vê aí os bombeiros que já completaram o trabalho de rescaldo, praticamente não há o que fazer. Nesta rua Luiz Orsini de Castro, oito casas foram afetadas. Mas nas proximidades aqui, alguns prédios também foram atingidos. E, evidentemente, a movimentação dos bombeiros, do pessoal da prefeitura, existe, na verdade, um grande mutirão envolvendo todo mundo que tem alguma competência, alguma condição de trabalhar numa situação de crise como essa. O pessoal da Tanta aqui, da prefeitura de São Paulo, dos bombeiros, da polícia militar, tem gente do exército. Já foi possível aqui separar, retirar do local os parentes curiosos, mais nervosos aqui. Foi feito um cordão de isolamento em volta dessa área para impedir o acesso das pessoas. A dificuldade agora é resolver a questão. Vamos, então, passar aqui para a frente da câmera para tentar mostrar. É difícil trabalhar. Os corpos estão sendo retirados nesse momento. Cada carro desses do IML tem algo em torno de capacidade para dez corpos. Estavam aqui no começo da situação muitos carros de IML e já foram levar os corpos. E, evidentemente, uma das dificuldades de se atingir isso aqui, de se voltar aqui, é o trânsito. Mas existe um trabalho muito intenso aqui dos bombeiros, etc., para tentar sanar o que é possível sanar numa tragédia desse tamanho. O acidente, como vocês sabem, aconteceu às 8h45 da manhã, com um avião Focus 100 da TAM, que ia para o Rio de Janeiro. O voo era o voo 402. E a ANAM da Apple, agora há pouco, já começou a divulgar a lista de vítimas fatais que estavam no aparelho. Mas vai demorar para se saber a extensão da tragédia, porque ainda há bombeiros ali no fundo, André, trabalhando, tentando ali retirar escombros. E sempre é possível, numa situação como essa, que haja algum sobrevivente ou que haja mais um corpo debaixo dos escombros dessas casas que foram destruídas. Vamos agora voltar para os estúdios da Globo com Sandra Neyberg. Pouco a repórter Ananda Apple e depois a Sandra Neyberg relatarem os nomes de todos os passageiros que estavam neste avião. 89 passageiros e, pelas informações até agora, não há sobreviventes. 70 corpos foram resgatados. Vocês estão acompanhando aí os trabalhos dos bombeiros, junto ao local onde caiu o avião. Muitos corpos ainda aí na calçada, sendo retirados aos poucos. Também muitos voluntários no local. Esse acidente aconteceu na cabeceira sul da pista do aeroporto de Congonhas, às 8 horas e 45 minutos da manhã de hoje, quando o Fokker 100 da TAM, que recentemente mudou seu nome para Transportes Aéreos Mercosul, decolou de Congonhas com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por uma incrível coincidência, ainda ontem, em Congonhas, foi feito um exercício de trabalhos após acidente. Um Boeing decolou de Congonhas com os passageiros e que depois simularam uma situação de acidente para treinamento das equipes de resgate e socorro. E hoje cedo aconteceu este acidente com o avião da TAM. Em 1975, um bandeirante da VASP caiu na Avenida dos Bandeirantes, no sentido oposto, na outra cabeceira, na cabeceira principal do aeroporto de São Paulo. E hoje foi um Fokker 100 que, pelas primeiras informações, teria apresentado um defeito na turbina direita, quando o piloto, assim que ele decolou, o piloto teria percebido o problema. E depois não teve tempo de retornar para a pista em Congonhas. Essas são as imagens dos bombeiros, da Polícia Militar, dos voluntários que estão ali no local onde o avião caiu. Cinco casas foram atingidas, dez automóveis. Várias pessoas feridas foram levadas para hospitais da região, principalmente para o pronto-socorro do Jabaquara. Um supermercado foi bastante atingido e havia, na parte superior desse supermercado, alguns apartamentos. Pelas informações do dono do supermercado, vários moradores naquele momento tinham saído. Há também uma outra... Olha aí, os automóveis, o que sobrou deles, são dez carros que foram atingidos. Nós podemos ter uma ideia, assim, do percurso feito pelo avião, antes de cair. Como a gente viu aí, a área atingida é bastante ampla e bastante grande, não é? Bastante extensa. Aguarda-se também um pronunciamento da TAM. Estamos, nesse momento, tentando fazer um contato com a Transportes Aéreos Mercosul para ver quais são as primeiras informações. Olha aqui, tem também a lista dos tripulantes do voo 402. A lista dos tripulantes acaba de ser divulgada pela TAM. O comandante José Antônio Moreno, o copiloto Ricardo Gomes, os comissários Marcelo Binotto e Janaína Sá, Maricele Carneiro e Gilda Flávia Fernandes. Eu vou repetir a lista dos tripulantes desse Fokker 100 da TAM, que se acidentou hoje cedo ao decolar do aeroporto de Congonhas. O comandante José Antônio Moreno, o copiloto Ricardo Gomes, os comissários Marcelo Binotto, Janaína Sá, Maricele P. Carneiro e Gilda Flávia Fernandes. Vamos agora ao vivo com informações do repórter Paulo Marcon. Bem, Nascimento, nós voltamos então aqui ao vivo, transmitindo aqui da rua Luiz Orsini de Castro, onde foi o momento mais crítico do acidente. Os policiais agora e os bombeiros estão retirando os corpos em macas, colocando num caminhão da TAM, que normalmente é utilizado para o transporte de carga. As macas estão sendo removidas e para permitir o transporte. Há um policial militar, que a gente está vendo ali na frente, creio, com um pedaço de papel na mão, que está marcando, está enumerando os corpos que estão sendo retirados. Não tivemos informações ainda sobre o número de corpos. A Eletropaulo desligou aqui cinco subestações da região, 60 casas estão sem energia, porque na verdade, quando o avião veio descendo, veio já caindo, ele bateu em alguns fios, afetou a rede elétrica, e agora a posição da Eletropaulo e a posição da polícia, é só restabelecer a energia e o telefone na região, quando isto for completado. Quando for completado, todo o trabalho de resgate, toda a operação dos bombeiros, toda a retirada dos corpos aqui da região. Já informei no boletim anterior, mas volto a informar, que foi retirada aqui da fuselagem do avião a caixa preta, que é, na verdade, o instrumento, o equipamento, que permite identificar com precisão qual foi a causa do acidente. Essa caixa preta irá agora para uma perícia, e dentro de algum período, de algum tempo, de algumas semanas, nós teremos, muito provavelmente, a definição de qual foi a causa do acidente. Muitos helicópteros percorrem aqui a região, mas, na verdade, esse helicóptero que está aqui agora me informa uma pessoa, é o helicóptero do governador, e não há muito o que fazer, esse é o ponto. A polícia e os bombeiros estão ainda trabalhando, só um pouquinho, nós estamos ao vivo aqui, amigo. A polícia e os bombeiros estão trabalhando para vasculhar os escombros na tentativa de identificar se existe mais algum corpo. Mas, na verdade, nem sequer o número total de vítimas nós temos condições de informar até o momento. Eu volto com você aí no Estúdio Nascimento.